Finalmente a nova atualização do Blocksuite vai estar chegando pra gente Pois é rapaziada, eu sei que vocês não estavam aguentando mais esperar Mas tá a cada dia que passa mais perto Até porque né, não tem como eles fugirem né, porque um dia vai ter que chegar Mas, eu digo isso porque realmente tá mais perto do que nunca tá rapaziada Mas antes de eu falar tudo isso pra vocês Eu já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho aí com seu dedo me deu em 10 segundos Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass Então vamos lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Bom, se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Blocksuite Mas comenta bastante, enquanto mais você comentar Mais chance você vai ter de estar ganhando, tá rapaziada E ó, antes de eu falar pra vocês todo esse processo de atualização Quando é que vai chegar a atualização, tudo da nova atualização aqui do Blocksuite Ó, eu tenho um aviso bem importante do nosso patrocinador Se liga só Bom, tô aqui na ITBES rapaziada, que é o nosso patrocinador oficial É um local onde você pode jogar pra ganhar aquela graninha, tá rapaziada Lembrando que se você for jogar, joga com responsabilidade E é um jogo pra maiores de 18 anos, tá Então ó, aqui você pode ganhar aquela graninha Vou colocar aqui ó, 1,50 pra jogar, tá Você pode começar com 5 reais, é o valor mínimo de depósito, tá E vamos lá rapaziada Vou colocar 1,50 não, vou colocar 1,50 mesmo 50 rodadazinhas com 1,50, vai Ativei o turbo aqui, vamos ver o que é que vai dar aqui Ó, estamos com 789 Vamos ver no final quanto que a gente vai acabar aqui jogando, tá rapaziada Cara, é muito bom jogar o tigrinho, rapaziada É muito brabo, e se você for menor de idade Mostre pro seu pai, mostre pra sua mãe Pra eles poderem ver e ganhar aquela graninha E quem sabe eles não podem ganhar uma graninha Pra te dar de Robux, pra te dar uma fruta permanente Então, manda pra eles aí, tá Bom, opa Ó, já ganhamos 30 reais aqui rapaziada Ó, já estamos com 800 hein E lembrando né rapaziada, se você for jogar Lucrou, ganhou uma graninha Para de jogar, tira seu dinheiro Vou dar a melhor dica, tá Para de jogar, tira seu dinheiro E depois você bota mais uma vez e joga mais uma vez Vai sempre tendo controle, tá Vamos lá, ó Deu 1,50 aqui, beleza Temos 800 já aqui Vamos ver se ele conecta mais uma vez aqui Pelo menos se ele jogar uma carta Ou então um bônus pra gente aqui Vai ser interessante hein rapaziada Ó, conectou mais uma vez Conectou mais uma vezinha Boa, tá conectando muito bem Opa, deu mais 3 reais ali, ó Show Bora que bora hein tigrão Vai jogar uma cartinha pra gente E aí hoje Eu tô, o cara Opa, outro bônus Mais 30 hein rapaziada 816 meu parceiro Você tá doido Toma nesse lucro rapaziada Você tá doido Olha isso, ó Rapidinho cara Dá pra fazer aquela graninha Rapaziada Aquela graninha Pá Vamos que vamos Vou botar agora 50 centavos aqui Como a gente já ganhou um valor legal Vou colocar 50 centavos E vou colocar 30 rodadazinhas aqui Tá rapaziada Então vamos lá Vai girando Vai rodando Vai girando Vai rodando Vamos que vamos Tigrones 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 Opa, tigrão Opa, ameaçou carta Mas não soltou Vamos lá hein Pode jogar uma cartinha Opa, outro bônus cara Olha isso rapaziada Mais um bônus cara Você tá doido O tigrão tá insano hoje tá O tigrão tá insano Meu parceiro insano Todo mundo comentando Tigrão insano Eita Rapaziada Eita, eita Viu, ó Conectou Boa 3,50 Show Vamos lá hein Vamos lá tigrão insano Bora Bora ver ó Vamos ver ó Boa Bom, quando é que tô mais uma vez aqui Eu vou colocar mais 30 rodadas com 50 centavos Eu quero ver se ele jogou uma carta pra gente né rapaziada Ele não jogou uma cartinha ainda Só jogou bônus cara Eu queria uma carta pra dar aquele lucrozinho maior também pra gente Vai que ele jogou uma carta daquelas boas né rapaziada Aquelas cartas bravas assim do jogo E aí a gente faz um ganho um lucro maior também né Vamos que lá Vamos que vamos Mas lembrando Você que for jogar aí lucrou Para de jogar né rapaziada Tem que ter controle tá Joga com responsabilidade E vamos que vamos Bora lá tigrão Opa Quando é que tô de novo hein Vamos lá tigrão Vamos lá tigrão Opa Mais 50 Beleza Mais 30 Ameaçou carta Mas não soltou a carta pra nós né rapaziada Opa Não soltou a carta Mas jogou mais um bônus Mais 20 pra conta Eita E é isso rapaziada Esse é o tigrão da galera Vamos lá pro vídeo Agora vamos falar da atualização Que eu sei que vocês querem saber Bom aviso foi dado né rapaziada Agora vamos falar dessa nova atualização né Finalmente rapaziada O Bloxford ele começou A realmente a focar na atualização né Os ADMs começaram a focar na atualização Todo mundo começou Mostrar mais da atualização E agora cara Tá cada vez mais perto Do que a gente imagina né Até porque o mês passado Eles postaram que iriam atualizar Durante aquele mês de julho Porém não postaram mais nada Não postaram mais nenhum spoiler Não postaram mais nada da atualização E acabou que a gente ficou até sem saída A gente não sabia muito o que falar Sobre a atualização né Porém né rapaziada Nos últimos dias O Hip Indra O E Que são os ADMs do Bloxford Lá os Ioles Eles começaram a focar mais na atualização E começaram a trazer mais spoilers pra gente tá Um dos spoilers bem importantes foi o seguinte Foi uma multa né rapaziada Da fruta mamute nova Que tá aqui Olha só Tá muito louco essa fruta cara E aqui a gente já consegue ver alguns spoilers né A gente já consegue ver uma diferença no gráfico Já consegue ver aqui ó Uma questão de áudio né No caso Meio que vai ter um chato de voz No Bloxford E aqui tem alguns efeitos da nova fruta cara Esse foi o primeiro spoiler Um dos primeiros spoilers Que o Hip Indra soltou né rapaziada E aqui tem outra imagem Que mostra o ataque da fruta mamute Bem interessante isso aqui Outro spoiler Quando a gente vai aqui no Twitter dele Que tem um simbolzinho do Bloxford No nome Quando a gente clica nesse simbolzinho Aí a gente vai pro Bloxford E aqui a gente pode ver que o ícone do Bloxford Da página já atualizou Já atualizou pro ícone da nova atualização Tá rapaziada Então Esse é mais um fato Do que a atualização já tá mais próximo do que nunca Tá Outra coisa também tá rapaziada Se a gente voltar aqui no Twitter do Hip Indra Tá A gente pode ver aqui mais alguns spoilers Da nova atualização Que foi soltado um trechozinho Da sneak peek E um último vídeo que eles postaram né Que é um novo barco Aqui uma nova ilha E aqui mais um spoiler da fruta mamute Que aí eles já soltaram aqui pra gente Né rapaziada Então rapaziadinha Vocês podem ver que cara Quando tá mais passando o tempo aí Mais spoilers estão saindo E olha só Na minha opinião Então provavelmente o Bloxford ele já solte Aí a nova atualização No próximo final de semana Tá rapaziada Ou no último dia do mês Cara até o final do mês Aí a nova atualização chega né Posso ser que durante Ou esse meio de semana Ele já solte um sneak peek né Pra gente E aí Nos próximos dias Do próximo final de semana Já chega a atualização nova pra vocês Tá rapaziada É mais ou menos isso Essa é a ideia Mais ou menos do Bloxford Pra poder atualizar né Então Tá mais próximo do que nunca Tá rapaziada Finalmente cara A gente não aguentava mais Esperar essa atualização Muita mais Muita gente já tá ansioso E tem muita gente Inclusive parando de jogar O Bloxford por conta disso né Porque parou de atualizar o jogo O jogo não se movimenta mais E aí ficou chato né Rapaziada E aí muita gente parou De jogar o Bloxford Inclusive muita gente Comenta aqui nos vídeos tá Então é basicamente isso rapaziada Tá mais próximo do que nunca Posso ser que durante Essas meias de semana agora A sneak peek chegue pra gente Né Da nova atualização A gente sempre fala Que possa ser Que possa ser Que possa ser E nunca chega Mas como tá muito perto E eles já tão soltando Muito sobre a nova atualização Então Posso ser que sim Que aí durante Esse final de semana Chegue sim né Rapaziada Essa atualização pra gente Aí Do Bloxford Tá rapaziadinha Então gente é basicamente isso Se você gostou Se você gostou Se quer deixar o gostei Compartilha pra todo mundo Aquele abraço Vá do Bloxford E fui